Câmeras de segurança flagraram bandidos invadindo uma loja de celulares durante a madrugada na Avenida Saudade, aqui em Ribeirão Preto. Estacionam o veículo, desce um, desce o segundo, vão até a loja, o terceiro também sai do carro, eles deixam a porta aberta e fazem de tudo para arrombar essa loja que você está vendo, inclusive forçando a porta. Vocês estão vendo aí? Tudo isso durante a madrugada. Eu tenho uma reportagem e vou trazer para vocês, põe no ar. No meio da tarde ainda era feito o conserto da porta da loja. O estabelecimento invadido fica numa avenida na zona norte da cidade. A ação foi durante a madrugada e gravada por câmeras de segurança. Veja, os criminosos param o carro em frente à loja. Dois deles descem. Eles tentam arrombar a porta. Um terceiro homem aparece. O grupo usa ferramentas e faz força para conseguir abrir. São 13h20 da manhã. A imagem não mostra, mas os ladrões vão embora. Eles voltam uma hora depois com mais ferramentas e aí conseguem entrar. Os criminosos carregam o carro com celulares e acessórios. De acordo com o proprietário da loja, o prejuízo foi de R$ 4 mil. O estabelecimento foi alvo da gangue da Marcha Ré há seis meses. E os donos chegaram a colocar uma barreira em frente à porta para impedir a ação de criminosos. Mas, dessa vez, foi usado um pé de cabra para abrir a porta. Nenhum criminoso foi identificado até agora. Vocês viram só a dificuldade do comerciante? Eu reparei nessa pilastra que tem bem no meio da loja, porque o proprietário já tinha sido vítima no passado. Eles vêm com o carro, arrebentam a frente e levam os produtos. O que o proprietário fez? Eles colocam essa estrutura de concreto para dificultar. E aí o comerciante pensa, bom, fazendo isso, pelo menos não vão mais invadir a minha loja. Mal sabia ele que os caras voltariam depois e com um pé de cabra, enfim, destruiriam toda a estrutura da porta para poder entrar e assaltar de novo. E aí eu pergunto a vocês, onde é que nós vamos parar? Como é que fica o comerciante? Como é que fica o empresário que precisa trabalhar e não se rende jamais a essa impunidade? Não consegue, não consegue vencer essa impunidade toda. Gente, é demais, é desesperador, né?